oi pessoal para quem não me conhece meu nome é ricardo do canal curtindo pesca e tiro eu resolvi fazer um vídeo sobre chungos de expansão eu testei oito chungos diferentes de marcas variadas no final eu faço uma análise com fotografias com gráficos e planilhas espero que vocês gostem e então e e e e e e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já mostra o custo por unidade para fazer uma análise depois. Esses custos foram levantados em sites brasileiros e alguns chumbinhos no Mercado Livre. Vejam como o Gamo Redfire é caro. Este é o primeiro teste. O teste de agrupamento. O teste que eu mais gosto de fazer. Este aí é o alvo. Você vê que o centro tem 7 milímetros. E aí 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 Pessoal E aí 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 O Gamo E aí E aí O Gamo Redfire Se portou muito bem durante os testes. Teve uma excelente dilatação da cabeça. Tem uma construção muito elaborada, Porém, o seu custo é muito elevado. E aí Barracuda Hunter Xtreme da HN Teve uma excelente dilatação na cabeça Uma cavidade de tiro perfeita O seu único senão foi o agrupamento Mas a gente sabe que o agrupamento depende de cada carabina Ele não teve um bom agrupamento para a minha carabina Mas pode ter uma excelente performance em outra carabina HN Crow Magnum É um excelente chumbo Com uma excelente expansão da cabeça Com uma excelente cavidade de tiro Teve uma ótima performance durante os testes Rifle Field Destroyer Para mim foi o melhor chumbo durante os testes Apesar da expansão não ter sido boa Praticamente a sua cabeça virou do avesso Como vocês podem ver Mas eu gostei muito da precisão desse chumbo E do custo-benefício Tecnogun Mamute Pro Teve uma excelente dilatação da cabeça Teve uma excelente dilatação da cabeça Porém Perdeu uma grande parte dela Isso permitiu que ele tivesse uma penetração maior do tiro Não foi bem também na precisão Nessa imagem eu mostro todas as cavidades de entrada do chumbo na argila Dá para vocês notarem pelas fotos anteriores Que muitas vezes a cavidade de entrada não corresponde à cavidade interna dentro da argila Aqui dá para ver o que cada chumbo era e o que cada chumbo se transformou Veja que cada um tem sua construção Cada um tem sua dilatação E cada um tem seu resultado Esses são os resultados dos tiros feitos na argila A gente tem aí a expansão da cabeça A expansão da cavidade do tiro E a profundidade do tiro Essas notas em vermelho na planilha São notas que eu dei para cada critério de avaliação dos tiros feitos na argila A expansão do chumbo Que é o critério mais relevante Já que são chumbos de expansão Teve o peso de 1 a 10 Já a profundidade e a cavidade do tiro Eu usei o peso de 1 a 5 Analisando os dados do tiro na argila Eu verifiquei um fato interessante Quanto maior a expansão da cabeça Menor foi a profundidade atingida E vice-versa A cabeça menos expandida Atingiu uma profundidade maior Mas dá para notar que dois chumbinhos aí Que a área deles na reta está em vermelho Eles avacalharam as retas do meu gráfico Aí eu fui investigar o que poderia ter acontecido Para eles terem atrapalhado o meu gráfico Está aí o mistério revelado Os dois se quebraram Durante a penetração na argila Então eles puderam ter uma Sobrevida de performance de penetração Você vê que na argila dá para vocês verem O ponto de quebra do chumbinho Essas quebras são estratégias ou falhas? Essa é a análise final Da relação custo-benefício dos chumbinhos Durante todo o teste Este gráfico é somente do benefício apurado Com as notas de agrupamento E do tiro na argila Esse é o gráfico apurado Do custo-benefício dos meus testes Vejam que o rifle field destroyer Realmente destruiu todo mundo E aí um paralelo do custo-benefício Com apenas o benefício Para quem não se importa com o preço Utilize a gravação somente da direita Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Antes de mais nada Eu gostaria de mandar um grande abraço Para o meu grande amigo Rerson Ele me ajudou bastante nesse vídeo Muito obrigado Rerson Outra coisa que eu queria dizer Sobre o chumbinho mamute Ele não teve um bom resultado Com a minha carabina Mas eu já tive uma outra carabina Que ele teve bons resultados E gostaria de finalizar Falando sobre o chumbinho rifle Que maravilha de precisão Como ele foi bem nos testes E eu fiquei muito feliz Porque ele disputou com Seis chumbos de marcas renomadas E para mim Para mim a carabina Ele foi o melhor Espero que vocês tenham gostado Deixe seu comentário Se foi detalhado demais O que vocês gostaram O que vocês não gostaram Com isso Com essa análise de vocês Eu vou poder fazer O próximo vídeo Com uma qualidade melhor Muito obrigado Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau